Tcharam! Seja muito bem-vindo e hoje a gente vai falar sobre a culpa dos policiais no assassinato do Lázaro. Tô brincando, né? Mas a gente vai falar sobre isso. Seja muito bem-vindos ao Evangelho. Ô, perdão, não tem Evangelho de novo. Hoje não é sexta. Seja bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Eu sou Eduardo Zabago e você está no canal Espiritismo+. Então já deixa, desde sempre, já deixa o seu like. Muita gente assiste e não deixa o like. É mancada. Já comenta. Se quiser deixar o seu copo de água pro nosso vídeo, sempre você pode colocar e deixar o seu copo de água. E não se esqueça de sempre compartilhar e verificar se você está inscrito no canal, tá bom? Foi só ver um barulho aqui que eles estão fazendo. E hoje a gente vai falar, bom, já falei sobre o que a gente vai falar. Não se esqueça de se inscrever no Instagram, Esabago Espiritismo Raiz, TikTok, Espiritismo Andrade Raiz, Facebook, Vídeos Espíritas Eduardo Sabag. Os três canais que nós temos aqui no YouTube e... Se você me vê na rua pode me seguir também, é brincadeira. Fiz essa piada e algumas pessoas gostaram, né? Graças a Deus a gente tem sido reconhecido muitas vezes na rua. Eu acho isso muito legal. Mostra que realmente o trabalho está adiantando, né? Eu fico muito feliz quando alguém me reconhece. Não porque eu quero fama, né? Porque fama não leva a nada, mas é porque é legal, né? Saber que você, de certa forma, conseguiu influenciar alguém. Estou ouvindo só o que é o barulho. Então vamos lá. Estou gravando com fone. Sei lá o que está acontecendo, eu nem vou me preocupar. Então vamos lá. Bom, os policiais tiveram culpa. Vamos avaliar a situação. Vamos avaliar a situação. Muitas pessoas se perguntaram. Falaram, nossa, mas esses policiais vão para um brau e etc. Você é um policial. Prestou concurso. Está trabalhando lá. Já está há dias perseguindo o cara. E você sabe que o cara já matou várias pessoas assim de frio. Estuprou porque ele não era só um cara ruim. Ele era um cara muito ruim. Ele matava, ele estuprava, ele humilhava as vítimas. Ele fazia as mulheres ficarem peladas. Cozinharam para eles, matava os caras. Depois matava as mulheres, estupravam elas. Ele era um capeta. Um cara com esse nível de frieza. Aí ele tem um confronto. Quando ele estava com as vítimas levando para o Rio. Foi a primeira vez que a polícia encontrou eles ali. A polícia chegou e viu ele com as vítimas. E o que ele fez? Ele atirou na polícia. Tanto que pegou um policial. Ele não tentou se entregar. Ele atirou na polícia. Inclusive ontem teve uma carta. Que saiu na mídia. Que já tinha saído já na verdade. Que dizem que era dele. Que ele deixou essa carta. Encontraram essa carta em algum lugar. Dizem que ele deixou. E a esposa dele reconheceu. Falou que é com certeza a carta dele. E ele fala que ele não vai se entregar. Que ele prefere morrer. Ele prefere morrer do que ser preso novamente. Foi isso que ele falou. Então olhem só todo esse contexto. Aí você está lá no meio do mato. Sem saber nem direito de onde o cara vem. Quando você tem certeza que o cara está ali. Você vai fazer o que? Você vai falar assim. Não, espera aí. Vamos lá tentar fazer o cara se entregar. Pelo amor de Deus. O cara já matou um monte de gente. Estava com duas armas. Com munição. Estava atirando nos policiais. E pelo jeito o cara atirava bem. Porque atirou. Acertou os policiais de longe da outra vez. Então você vai ficar esperando? Pelo amor de Deus. Eu quero saber qual de vocês que ficaria esperando. Escreve aí embaixo. Você ficaria esperando ou você atiraria no carro? Se fosse você. Se fosse o seu trabalho. Porque é muito fácil para as pessoas avaliar lá do seu escritório. Sentado no conforto, com ar-condicionado. Muitos juízes e promotores e defensores dos direitos humanos ficam lá de pofão. Um absurdo. Por que deram tanto tiro no cara? Pelo amor de Deus. O cara está há 20 dias fugindo. Matou isso por um monte de gente. Armado, perigoso. Esperto. O cara é esperto. Se não, ele não tinha conseguido fugir tanto. Acertar policiais. Fazer todos os crimes que ele cometeu. Ele entendia muito do mato e tudo mais. Então assim, ai meu Deus, eu acho assim, na situação dos policiais, eu meti a bala. Óbvio, eu vou esperar o que? O cara dar um tiro e eu morrer para reagir? Não, o cara morreu. Então vamos começar a reagir agora. Pelo amor de Deus, tem que parar com essa hipocrisia. Porque é fácil você julgar o outro quando você não está na pele do cara. Quando você não está lá no meio do mato perseguindo um assassino, sei lá, o killer, que mata como se estivesse, sei lá, uma cigana de chiclete e fala, não, não vamos dar tanto tiro no cara. Peraí. Meu, pelo amor de Deus, né? Vamos acordar. Seria bom ter pego ele vivo por quê? Porque ele ia poder denunciar, talvez, ou não iria, quem estava ajudando ele a ter uma fuga. Então vamos falar de quem que vai ganhar a expiação com essa história. Com certeza os policiais não. Como que você vai fazer com que um policial ganhe uma expiação se ele está no trabalho dele, protegendo a sociedade? É uma coisa execução. Outra coisa é um caso como esse. Outra coisa, o cara chega num assalto e os bandidos estão armados. O bandido pega na arma em vez de se render. Você acha que o cara proteger a vida dele? Está errado? Responde aí embaixo, por favor. Eu quero muito saber a opinião de todos vocês. Se vocês acham que um policial, ele deve atirar quando ele percebe que ele vai tomar um tiro, pode tomar um tiro e morrer ou não. Por favor, responda. É claro que a gente sabe que tem que estar cheio de coisa que é errado também. Execução de bandido que não está armado, a gente sabe que é errado. Por quê? O bandido pode ter outras chances. A gente sabe também que o bandido é utilizado pelo plano superior para várias coisas. mas assim, o policial tem que proteger a vida dele, é da sociedade, é responsabilidade do policial àqueles civis que estavam ali perto. Por que os caras pararam de atirar da primeira vez que eles encontraram o Lázaro? Porque tinha reféns e os caras pensaram, bom, se a gente atirar a gente vai pegar no refém, não vamos atirar mais. E o cara escapou. Entendeu? E aí você fala, o policial está certo. Então, quando os bandidos invadem a favela, perdão, quando o policial invade a favela, no caso do Rio, na verdade, mas atrás dos bandidos, os bandidos não estão nem aí se vai ter pessoa, se não vai ter pessoa, se vai ter refém, se não vai ter refém. Eles atiram mesmo e se escondem atrás das casas. Porque eles sabem que se a polícia atirar, ela vai ter que tomar cuidado com inocentes, com pessoas que estão passando. E o bandido não tem esse cuidado. Você acha que ele tem esse cuidado? Nossa, eu vou tomar cuidado para não atirar no reclário? Claro que não. Então, assim, a gente tem que ter em vista, tem que ter na nossa mente, que o policial está sempre numa situação muito difícil nesses casos. Muito, muito difícil mesmo. E é no dia a dia que você vê. Quando esses caras vão lá, dão de cara com bandidos que estão perigosamente armados, perigosamente armados. E eu conheço muitos policiais. Vocês sabem disso. Eu conheço bem a Polícia do Paraná, de São Paulo, de Santa Catarina, na Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. E eu acho assim, você tem que sempre analisar o lado policial, que não é um lado nada fácil. É muito fácil você avaliar. Pô, mas não precisa dar tanto destino no cara quando você está sentado no escritório de boa. Porque quando você está na ação, em meio segundo você pode morrer, e aí você deixa seu filho, sua filha, a sua família. Você não vai ficar esperando isso. Você não vai ficar esperando. Ninguém é trouxa desse jeito. Até porque, no próprio Evangelho, no próprio Livro dos Espíritos, fala que você tem que proteger seu corpo e lutar pela sua sobrevivência. Então, a gente tem que entender que tem coisas que é exagero. Sim, mas não dá pra você querer passar pano pra bandido nessa situação. Eu estou fazendo esse vídeo porque tem gente que falou assim, ai meu Deus, que absurdo. Não deviam ter matado ele. Não estou dizendo que devem ter chegado e mataram ele. Mas nesse contexto todo, imagina a cabeça dos policiais que estavam ali. Eles queriam também acabar com isso. Por quê? O cara, o Lázaro era tão vagabundo, que mesmo com a polícia atrás dele, ele estava entrando nas casas e matando as pessoas. Estuprando. Você vai deixar um cara fugir? Nesse contexto? Um cara armado perigoso? Entendeu? Eu não estou dizendo que tem que executar. Óbvio, né? Porque a execução é conta. Vamos parar e vamos pensar o seguinte. O que o Espiritismo diz? Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Ninguém. Nem vivo, nem morto, quer dizer, nem culpado. Não importa a culpa dele e muito menos o aborto. Então, hoje em dia, existem até Espíritas que dizem que o aborto não é tão ruim. Não existe essa. O aborto, pior ainda, né? Que é tirar a vida de um inocente, que não fez nada pra ninguém. A pena de morte, ela não pode ser aceita por Espíritas. Antes de eu ser Espírito, eu era até a favor de pena de morte. Porque é fácil você ter esse raciocínio. Menos bandido, menos crime. Claro que isso é verdade. Óbvio, é matemática. Você tira um bandido que mataria três pessoas, ninguém mais morre. Só que a gente sabe que o mundo espiritual não funciona desse jeito. E que as pessoas têm que passar por muitas provas, expiações e coisa e tal. E os Espíritos utilizam esses caras pra isso. Então, a gente não pode achar que a gente pode se intrometer nessas questões. Então, quem decide quem morre é o plano espiritual. Quem vive é o plano espiritual. E é por esse motivo que às vezes você vai ver, você fala assim, pô, o cara tomou seis tiros e morreu o bandido. Por quê? O plano superior tá lá olhando e falando assim, esse aqui, ele hoje em dia é um bandido, né? Ele é um cara, ou então, o que seja... Porque, na verdade, esse cara é um psicopata, né? Praticamente um psicopata. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo amanhã falando sobre isso. sobre a psicopatia e os efeitos que ele vai ter pós-morte dele por conta disso. E o que ele vai ser responsável ou não. Escreve aí embaixo o que eu faço. Então, assim, o plano superior, ele sabe que as pessoas têm muitas expiações. O Covid não tá aí pra fazer as pessoas expiarem? Claro que tá. Então, ele... O Clássio tá lá. Ficou 20 dias no meio do mato. Nesses 20 dias, as pessoas que viviam em torno ficaram com pânico, um monte de policial teve que abandonar suas famílias, um monte de situação aconteceu. Por quê? Por causa de um cara. Então, o cara fez um monte de gente expiar. Além das vítimas que ele fez diretamente. Então, o fato é que o plano superior utilizou-se disso. Se os espíritos quisessem que ele fosse pego, é super fácil ser pego. Foi super fácil fazer isso. Ele ia lá, entusia um cara a ver ele, e pegava. Só que é dos interesses dos espíritos que ele não fosse pego. Então, o mal, ele só vai até onde o plano superior quer que vá. Por que que eu acertei o dia que o cara foi preso? Ele tava preso há 20 dias. Pego, perdão. Ele tava 20 dias fugindo. Meu mentor falou assim, mais uns 3 dias, mais ou menos. Aí, eu calculei terça-feira. Na segunda-feira, eu falei, até terça ele vai ser pego. O pessoal falou no Instagram. Ele foi pego na segunda-feira. Até terça, né? Que foi o que eu tinha calculado. Em 4 dias, ele falou a verdade. Eu nem sei se eu calculei certo. Porque na hora nem pensei muito, né? Mas, tava certo. Ele poderia ficar mais um mês. O cara não ficou 20 dias desaparecido? Então, o fato é que os espíritos conhecem essas verdades. E sabem o que vai acontecer. Mas, eles utilizam-se disso para fazer com que as pessoas passem pelos problemas. Então, por exemplo, o Joãozinho. O cara tá lá. É um cara que rouba os outros. Que faz mal. Que já matou pessoas. E o plano superior tá vendo que ele vai assaltar um cara que tá armado. O que o plano superior faz? Ele vai lá e fala assim, ó. Vou me impedir que esse Joãozinho morra. Porque ele tá bom ainda pra fazer as pessoas passarem por perrengues. Então, o cara que tá armado vai lá, pá, pá, pá. Dá seis tiros no Joãozinho. Na hora, eles atrapalham um pouco o cara. E o cara atira. Tipo assim, atira aqui, 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 aqui. Não pega nisso. O Joãozinho é... Desculpa, pessoal. É atendido na ambulância. De qualquer jeito. Porque é bandido, né? Ninguém vai ficar atendendo bem os bandidos. Chega no hospital. O médico sabe que é bandido. Mas o médico atende porque é trabalho dele. De qualquer jeito. Porque é bandido. Mesmo assim, o cara sobrevive. Aí, você fala. Mas como o mundo é cruel. Aí você vê aquele cara bonzinho. Tá andando de bicicleta. Escorregou na pedra. Caiu, bum, morreu. Por que isso acontece? Porque o cara bonzinho, muitas vezes, já acabou o seu propósito de vida na Terra e tem que voltar pra lá. E ficar na Terra não é uma coisa boa, como muitos pensam. Que é uma bagunça do caramba aqui. Óbvio, né? É bom voltar pra quem já cumpriu sua obrigação. Pra quem voltou apressado, né? Por imprudência, aí não é bom, não. Johnny. Entenderam? Então, o que acontece? É isso. O plano superior vai utilizar dessas ferramentas pra ajudar ou não, dependendo da situação. E vai impedir que o Joãozinho morra. Por isso que, às vezes, tem cara que tem um monte de tia. Eu já falei isso esses dias nos vídeos. Né? Então, a gente sabe, por exemplo, que... Ô, Johnny! Shhh! Meu cachorro é tão... Eu vou lá ver se tá alguma coisa. Tinha virado o pote de água, eu não vi. Então, é o seguinte. O que acontece? As pessoas que não devem morrer assaltadas não vão morrer assaltadas. Não importa. Mas, se elas forem imprudentes, elas serão assaltadas. É mais ou menos assim. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Não tem assaltos nada a ver que o cara morre por besteira? Né? Então, quem não deve morrer não vai morrer desse jeito. Como que é um jeito rápido de adiantar a morte? Tipo, um grau, obviamente. é encher a cara e dirigir causar um acidente de trânsito. Né? É... Arrumar a briga que você foi o... Até as brigas de trânsito, por exemplo, que um cara mata o outro, esses pais que não têm motivo, realmente não têm motivo, aquilo é utilizado pra que a pessoa espie a morte dela. Então, a gente tem que entender que há uma... uma... complexa conjunto de leis e de regras que regem essas situações. Então, assim, o policial deve executar... executar o bandido? Não. Não deve. Porque ele vai estar... é... mexendo nessa linha do tempo e nessa linha de poder. E ele não pode cometer esse tipo de atitude, porque ele vai estar criando inspiração pra ele. Sim. O policial pode se defender? É obvio. Fazer o quê? Não tem jeito, né? Até Jesus, quando chegou no templo e viu que os caras estavam vendendo coisa roubada, atacou tudo longe, falou pros caras, sai daqui, seus vagabores. não quero vocês aqui, não. E pareceu que ele ficou nervoso, claro que ele não ficou nervoso, mas ele quis dar uma... uma coisa enérgica. Eu não tô dizendo que a gente deve agredir ninguém. Claro que não. Mas você não pode tirar o direito do cara a se defender. Vocês entenderam? Isso é muito importante. E é o direito essencial pela vida. Até... até porque vocês sabem, né? Vocês me perguntam muito isso. Se você vai lá e tem um câncer, você não busca tratamento e morre, você vai com suicídio indireto pro umbral. Pode não ser a mesma coisa, óbvio, não é a mesma coisa com suicídio direto e tal, mas vai ter consequências, porque você deveria ter buscado tratamento, deveria ter se tratado, deveria ter ficado bom, deveria ter... Então, assim, a gente tem que fazer a nossa parte, tomar as nossas precauções, tomar cuidado para não cometer atos errados que vão levar as consequências mais pra frente. E é isso aí. Vida que segue. Parabéns aos policiais que conseguiram fazer esse trabalho de, graças a Deus, parar esse indivíduo que tava matando pessoas. Embora a gente saiba que as pessoas estavam morrendo e tinham que morrer porque eram expiações, etc. Não é legal a gente ver esse tipo de coisa, né? Então, é sempre aliviante para um humano ver essas situações. Pra mim, eu não ligo mais, entendeu? Pra essas situações. Então, por exemplo, se eu tô lá no estado e tem um acidente e o cara morre, não faz diferença nenhuma. Porque eu consigo imaginar a vida dele, a morte, como mania do tempo. E eu realmente não me incomodo. Tanto que quando alguém perto de mim morre, eu também não me incomodo. Não é porque eu sofri ou porque eu não morro das pessoas, não é isso. Mas sim porque eu acho que é uma forma de evolução também. Se o cara morreu e tava bem, ótimo, ele vai pra um lugar bom, a vida dele continua. Se o cara morreu numa situação ruim, era uma pessoa ruim, eu também acho bom. Por quê? Porque ele vai cair num lugar ruim e ele logo vai se recuperar em algum tempo. todos os que estão vivendo de forma ruim, eles vão pro umbral, eles vão sofrer, tudo bem, mas eles vão se recuperar. Então às vezes é melhor que o cara morra e comece essa recuperação e o cara fique na terra aumentando ainda mais o seu prejuízo. Como é o caso do Kevin, do MC Kevin, que eu citei. Eu disse a eles que os espíritos me falaram. Não era pra ele ter morrido com aquela idade. Só que ele tava fazendo tanta besteira, droga, prostituição, isso foi quem falou, foram eles mesmos, não sou o que eu tô falando. O que eu ouvi, né? Um monte de coisa ruim que os próprios amigos espirituais dele falaram, é melhor ele voltar pro mundo espiritual, obviamente que ele vai voltar pela porta dos fundos, vai sofrer, do que ele continuar aumentando a sua ficha de débitos. Ganhou o poder e ao invés de fazer o bem, fez o mal. Não pode, não tá. Não tá certo. Então eles optam por mudar o destino do cara e fazer ele voltar antes. Entendeu? E é isso. Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostou, fala aí. Se gostou, fala aí. Lembra de deixar o like e até a próxima.